Estamos aqui com Arcos da Lapa O povão tá pedindo pra eu voltar pra Lapa, hein? Tudo bem? Bem Estrangeira? Ah? Estrangeira Qual país? Argentina Argentina, Argentina? Messi ou Maradona? Messi Messi? Melhor do mundo? Mejor do mundo Pode dar voltinha? Ah Você é a melhor do mundo Sim, é a melhor do mundo Você é a melhor do mundo Sim, também É, duas bolas Minhas Duas bolas Muito grande Normal Dá pra bater lele Não Embaixadinho Vamos comer churrasco aqui Em Belém, como que é o misto? É, churrasco e calabresa E frango Ah, é que a mesma coisa É Você gosta de churrasco? Sim Vamos fazer um churrasco? Um churrasco? Ah Vou te convidar Fazer um churrasco Eu venho com as carnes Você leva a linguiça? Ó Já tá bebida Agora eu vou te deixar bem comida O que ela tá querendo é brincadeira Sim Parece a Dilma Vocês estão marcando um date? Não, a gente é namorado já Ué? Não, já é namorado já Ah, já é namorado Então já perdeu a mão Depois que conquistou Leva pra qualquer botequim, né? Paga qualquer cerveja e tá bom Porque no começo A básica era só restaurante top, né? É Melhores motel Tem que ter, né? Agora é só na rua, né? Agora é só assim, barzinho Ela que paga Ela que paga? Mas é o que que ela tá pagando? Ah! Qual a profissão de vocês? Desempregado Desempregado? E você? Eu sou estudante quase técnica em análises clínicas Até estudante tá bancando ele? Tô E de onde vem esse dinheiro? Se você tá estudando ainda Papai, né? Papai banco Papai da Pandora Sim Irmão Você tem que arrumar um emprego, pai Tá fora, o quartel tá deixando não Tá pintando o muro pra caralho Aqui só tem trabalhador Em primeira mão Nós só tá entrevistando os trabalhadores Vocês são trabalhadores? Trabalha? Personal de sexo Tudo bem, meu querido? Como que tá o trabalho hoje? Tranquilo Tá corrido? Não, tá devagar Dá quanto pra encher o tanque? Depende do seu carro É Pra encher um tanque padrão? Dá uns 300 e pouco, por aí E pra encher meu cozinho de leite? Tá Tá, tá, tá Tá bem? Eu tô, porque não pareceu tá bem? Bem mal, tô se furo Vocês que estão com uma carinha meio amarela Deixa eu ver aqui Seu cu tá quente? Seu cu tá quente? Seu cu tá quente? Tá calor Seu cu tá quente? Caraca, compra a rifa do buzeiro Compro não, mano Não Pessoal assinou alifãs, tá ligado? Ah, aí é maneiro Quem que tu já... Fala as meninas que você assina aí Fala aí Beisola Essa, porra Mas já vi um videozinho dela Maneirinho mesmo Porra Quem que tu assinou também? Que é legal Pô, mano Não lembro o nome Tem uma vaca lá Lá perto de casa Que ela é maneira também Tipo de ônibus? Um cantinho Um cavanhaque Um negocinho Um bonézinho, pô É Largadão É Tô achando que eu tô fazendo o teu tipo, hein? Eu também Eu também acho Tá falando aí Eu acho que rolou um clima aqui, hein? Olou um clima aqui, hein? Gente, me ajuda Tá pintando um clima, hein? Celinho Então vai jogar amanhã, hein? Amigo, eu sou flamenguista Mas eu não gosto de futebol Então eu entendo muito pouco Sério? 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 Entende pouco? Eu entendo muito pouco de futebol Eu só gosto de futebol Só gosta de futebol? Mas entendo muito pouco Pode dar voltinha pra mim? Que isso, hein, amiga? Tá do tamanho do Maracanã Não fala o português Não fala o... Você falou o que? É... Não fala... Qual língua é ela? Française França Française Française Como fala que alguém é bonito em francês? Té bello Té bello? Té bello Como fala que alguém é feio? Té moche Té moche Você está em torno Fala que eu sou famoso Eu sei, mas eu estou falando pra ele Fala aí E ele é conhecido Isso é instar Isso é instar La vida de minha mãe Isso é instar Ah, mas você está em torno do Brasil? É Famoso no Brasil Sério? É muito famoso Eu vou juro Televisão Sério? Sério Facebook, TikTok, Instagram Tudo Ele é conhecido La vida de minha mãe Ele é conhecido É Que bom Fancicinha Que? Fancicinha 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 O que é que eu falei? O que é que eu falei? J'ai ouvido J'ai ouvido J'ai ouvido Deboir Deboir Tá chato Tá chato Eu quero avaliar Eu sou sua mulher Antes de comer Eu tenho que provar Antes de comer Ele tem que se sentir Sourar Elas estão me olhando com nojo Acho que ele é fluente mesmo Selito O que é o Homo sapiens? É a linhagem do ser humano, né? Você é boa Sou Então você gosta de Homo sapiens? É, né? E de primata Primata? Também Eu sou um primata na cama Legal Sou um animal Parabéns Gosta do estilo agressivo Sou fã na costela Tem gente que gosta Hello people Hello people Saber que people É tipo masculino e feminino People é masculino E é plural já People Tipo, não precisa falar People Entendeu? É people Legal Caraca, eu tô aprendendo muito com vocês É cultura, viu? Ela é professora É? Dá uma lacrada aí Dá uma lacrada Estamos empoderadas e estamos entrando grátis em todas as boates Olha que legal Eu confordo com tudo isso Reparação histórica E a xereca, nada ainda? Um cara ocupado ou um cara quebrado? Um cara quebrado Quebrado? Quebrado é duro, tu sabe? Primeiro um duro Tu gosta de um homem duro? Gosto Porque eu já tenho meu dinheiro Oh, tu gosta de bancar então? Eu não gosto de bancar Eu só não gosto de ser bancada Pra não ficar precisando pedir, né amiga? Mas também tem que ser duro e pausão Duro e piro pequeno também não Pelo menos tem que ser alguma coisa Se for duro tem que ter pelo menos A piroca Agora, fudido e sem pau aí não dá Ai, entendi E tu? Aquele ditado, tamanho não é documento é mentira Pra mim é documento sim Porque eu gosto de coisas que me satisfaz Eu gosto de ficar saciada Tu gosta de ficar assada? Assada não, satisfeita Pra mim, entrar aqui dentro tem que ter 24, 25 centímetros Caraca, é uma régua, é? Não é uma régua, porque eu tenho uma bunda muito grande O que vocês são do meu tipo? É? Tipo quem tem pau Mas é o que eles mais gostam A gente é a mulher sensação Bunda, peito e pau É o que eles mais procuram, querido É mesmo? Você também, tu gosta sim? Mas o homem procura uma trans pra quê? Pra poder comer o cu? Se for pra comer um cu, ele vai comer um cu de uma puta Ele procura uma trans pra poder querer uma piroca Ver uma mulher de peito e pau Ah, então é por isso? Por isso Caraca Por isso que os vídeos mais vendidos são das transexual, amor É, mas eu não sabia, novidade Ah, mas passa a saber Você deve saber Você é bem curioso Ai, mamou ninguém não, né? Ainda não, tá com o Blois ainda Não, mamei não Quando eu bebo eu não mamou ninguém Eu não gosto nem de mamar Eu gosto de dar Mamar não mamo não Odeio mamar pau Eu também não gosto de mamar Eu boto logo no meu cu Gosto logo de jogar no cu, querido Porque mamando, perdendo tempo Mamando piroca não é comigo O que você tá achando dos cossetas? Delícia Delícia, não sei opinar Não sei opinar, pode ser Porque os cossetas Querem ser o espaço na sociedade Ah, tá Ok Manda um beijo pros cossetas Manda filha Manda um beijo pros cossetas Manda Senão eles vão ficar triste Porque eles não estão sendo incluídos na sociedade Manda um beijo pros cossetas Eles merecem Eu quero ver se tu aguenta No baile de favela Pra dançar, beça E aí, mototaxi? Motouber Oi? Motouber Motouber Desculpa Te ofendi? Não, jamais, pô Eu tô querendo ir lá pra casa do caralho Subi ainda Dá Ai E aí, agora sim tá confortável, pô Tá confortável? Tá legal aí pra você? Tá ótimo Me leva até a casa do caralho Vaquinha pra quê? Pra comer, pra o quê? Vaquinha pra viajar Pra onde? Pra onde tu quer ir? Quero ir pra Europa Cansada do Brasil É? Vamos junto Bora, pô Bora, bora Esterdão Eu gosto de bancar mulher Tu gosta? Não tem cara Eu vou te levar pro Peru Tchau Tchau Tchau